Começamos mais um podcast pedindo a você um pouquinho de atenção. Eu sou Daniela Gurgel e você está no programa Laço Amarelo. Vamos falar hoje da importância das boas relações ao transitar, seja a pé ou de qualquer modo de transporte. É na rua que encontramos com muitas pessoas que vão e vêm de diversas formas. Por isso é fundamental que tenhamos respeito e paciência. Quem sai de casa logo cedo com muita pressa e sem atenção, tem uma grande chance de perder a paz rapidamente. Por isso, antes de deixar quem você ama em casa, busque atitudes de gentileza e coloque esse ser amoroso que tem dentro de você em prática. Todo mundo gosta de respeito e consideração. A rotina dos dias sem pandemia está voltando e com isso a correria já está instalada novamente no nosso cotidiano. Por isso, cordialidade e respeito são preciosos durante nosso caminho. Semana que vem continuamos. Até lá. Juntos salvamos vidas. Programa Laço Amarelo. Juntos salvamos vidas. 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 Juntos salvamos vidas.